E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre superação. Conheceremos a história de vida de quem venceu a Covid depois de 72 dias na UTI e a sua dedicação à vida religiosa. Receberemos com todo carinho no programa Frei Marcelo Tadeu. Não é isso, Frei? Isso aí, Viviane. Paz e bem. Paz e bem. Vai ser um grande prazer conversar com você e com você, telespectador. Obrigado.